Fala pessoal, Wendel Costa do canal Remote Automotive trazendo um vídeo aqui pra vocês hoje do condicionador de metais AutoShine Uma marca não conhecida pelas pessoas e que traz muitas dúvidas se as pessoas falam para mim usar ou não usar Três pessoas do meu canal perguntou se eu conhecia essa marca aqui, eu falei que eu nunca tinha usado, eu conhecia na Auto Peça Que eu busco peças, sempre tem desse daqui pra vender, ele é mais barato e vende muito bem segundo os vendedores Então eu estou aqui com o produto na mão, ele é um condicionador de metais de 190ml que trata até 5 litros de óleo Então tem aqui suas especificações, vans, motos, carros, caminhões, jetskis e motores em geral, certo? Então aqui atrás tem as suas especificações, se você quiser dar uma lida, pausa o vídeo Olha aí pra vocês verem, certo? E esse produto aqui eu vou adicionar ele em meu veículo Então ele é um produto que custa apenas 40 reais, muito barato perto do Militec, perto do Nanotec, perto do Bardal, perto do condicionador de metais Motocot E hoje eu quero muito mostrar pra vocês ele aqui no copo e colocar ele em meu motor Pra ver se ele vai ter algum desempenho ou vai dar algum sinal de melhora, certo? Então eu vou mostrar ele aqui pra vocês Lacradinho, ó Aí eu abri Vamos ver como que é a coloração dele aqui Ele tem a cor mesmo do lubrificante, né? Vou colocar aqui o frasco todo, ó 190 ml, que trata até 5 litros de óleo É a mesma cor de um óleo lubrificante Olha aí pra vocês verem Já, deixa eu ver aqui em termos de viscosidade Já que em termos de viscosidade ele é bem diferente de um óleo lubrificante Isso daqui eu consigo notar de cara Vou colocar aqui, passar bem no dedo A viscosidade dele é muito diferente de um óleo lubrificante Como que eu posso explicar pra vocês? Sem contar também que tem um cheiro bem diferente É um cheiro até agradável Ele é sim viscoso, ó Ele desliza pela mão, só que Eu consigo ainda sentir minha impressão digital aqui no dedo Certo? Minha impressão digital tá aqui, eu consigo sentir ela, ó Só que é assim, ele é sim escorregadio Mas ele é muito diferente do óleo lubrificante que você coloca na mão E ele é uma coisa assim bem viscosa, certo? Então é sim um produto que é condicionador de metais Só que não é óleo lubrificante E vamos fazer o seguinte Então vamos colocar ele em meu motor E vamos ver o que que acontece Eu vou deixar ele ligado pra vocês verem E se der algum resultado, eu vou falar pra vocês, certo? Se não der nenhum resultado, eu também falo Mas lembrando que condicionador de metais, seja ele qual for A finalidade dele é dar uma lubrificação extra Principalmente na primeira partida do dia Quando o óleo tá todo alojado lá no kart, é certo? Então até o óleo levar alguns segundinhos Às vezes pra subir do kart até o cabeçote Esse condicionador de metais já cria uma película Nessas peças metálicas que geram atrito Garantindo que tenha lubrificação no primeiro segundo Que você já deu a partida Ou seja, você já deu a partida do seu motor A parte de cima já tá totalmente lubrificada, certo? Então esse é o propósito de qualquer condicionador de metal, tá? Não é pra encobrir barulho de ducho Barulho de fogo Seu motor tá batendo, tem algum desgaste Se você colocar isso aqui A chance de não resolver é de 98%, tá? Na verdade até de 100% Porque se seu motor tem folga, tem desgaste Eu tenho um problema muito sério Só com a retífica que você vai resolver isso Beleza? Todo fabricante recomenda você aplicar com o motor quente Pra ele já poder fazer a circulação de imediato Para as peças metálicas Só que aqui ó Tá com o meu motor gelado de tudo Eu vou colocar com o motor frio Pra ver o que que acontece Porque eu gosto de ver a ação Tá aqui Ele parece um lubrificante Mas ele não é Tanto no cheiro e na viscosidade Então Vamos pôr tudo aqui o conteúdo Minha vareta tá entre o mínimo e o máximo Então eu tenho capacidade aqui pra pôr tranquilamente Sem bater o máximo lá da vareta do óleo Você tem que se atentar a esse detalhe, certo? E tá aí pra vocês verem É um líquido bem fino Bem fino mesmo Parece até um óleo Mais ou menos na espessura De um 5W30 ou de um 0W20 Ele é bem fino Então tá aí Deixei escorrer algumas gotinhas Vou tampar aqui o meu motor E vamos ver o que que acontece Agora eu vou ligar pra vocês E aí pessoal Barulhinho do meu motor Eu tô com a caixa do filtro aqui tremendo Porque lá ela para Tá vendo? Ela tá ali com o coxinho dela ali estourado Se eu soltar ela vibra um pouco, certo? Olha aí pessoal Olha o giro do carro modificando Olha o barulho dele Rapaz, será que o negócio é bom mesmo? Ou será que tá travando o meu motor? Eu espero que a câmera tenha captado Porque ao mesmo tempo que tava mais eufórico O giro Ele deu uma aliviada Reduziu metade do barulho Já na fase fria E o motor tá 100% frio Até colocar a mão aqui Ó, ó No coletor aqui pra vocês verem Dá pra vocês verem Então ele tá com um barulho de vibração aqui da caixa Que eu falei pra vocês Se eu segurar ela para Se eu soltar ela volta a vibrar Nesses primeiros minutos ligados Parece que ele já deu um bom efeito ali, viu? Ele aliviou bem o barulho do motor E aqui na... E aqui na fase fria Olha a circulação do óleo Pra vocês verem que maravilhoso que é E aqui embaixo E aí E aí Pessoal, o motor está totalmente quente A ventoinha está para armar Prestem bem atenção no barulho do motor Reduziu mais de 30% do barulho dele Está com funcionamento bem suave Um pouco que ele faz o barulho aqui é da caixa Que essa caixa aqui está solta e vibrando, infelizmente Aqui também o captador de ar que também está com linha Eu preciso consertar isso aqui o quanto antes Está quebrado também, eu preciso no desmanche buscar uma peça Mas olha aí para vocês verem Espetacular o funcionamento do veículo com esse produto Gostei muito mesmo Espero que ele me traga mais benefícios conforme for passando agora a quilometragem Então pessoal, esse é o vídeo Se você gostou, se inscreve no canal Capricha no like Vamos trazer mais vídeo bom para vocês E agora o Ender vai mostrar aqui para vocês O desempenho da bomba de óleo Do carro dele A Zafira dele Vai ser rápido porque vai sair óleo para todo lado aqui Mas prestem bem atenção É óleo que não acaba mais, viu Um veículo muito bem lubrificado Então, até mais pessoal Obrigado por ter assistido meus vídeos